Bom dia, boa tarde e boa noite. A imagem tá ruim, Rosa? Com certeza, a imagem tá ruim, sim, e é proposital, porque aqui vai o meu protesto contra a abertura das Olimpíadas na França. Eu estou indignada à falta de respeito, à consideração com as pessoas que acreditam no nosso Criador, no nosso Salvador, fazer aquele cenário horrível, horripilante, uma ofensa pra quem tem fé. Eu, sinceramente, gente, eu não vi o vídeo todo, eu vi através de fotos e eu achei aquilo ridículo. Eu me senti atacada, eu me senti esbofeteada, eu me senti chutada, eu me senti muito mal. Alguns amigos meus fizeram um vídeo comentando, eu não consegui ver até o final das pessoas contando, observando, falando. Eu, sinceramente, eu não tenho coragem de assistir aquela coisa horrorosa que apareceu. Eu sou uma pessoa que tem fé, eu tenho crença muito profunda em relação às Escrituras, eu respeito, entendeu? Agora, a gente tem que orar para aquelas pessoas, né? Deus diz para a gente orar para essas pessoas que não sabem o que fazem, né? A gente tem que orar para essas pessoas. Mas quem me deu um sentimento horrível por dentro, me deu, gente. Vocês me desculpem, eu estava falando isso. Se alguém concorda aí, comenta aí. Se alguém acha normal, pode comentar, tá? Mas eu realmente estou indignado. Então, esse cenário escuro, com essa forma que vocês estão vendo, não está nítido. Então, é o meu protesto contra a abertura das Olimpíadas da França. E quem quiser comentar aí, segue o fluxo. Um abraço para vocês. Entrem pela porta estreita, pois largue a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7, verso 13, 14